Olá, hoje no Mundo Político, o balanço das eleições nesta reta final das disputas. O saldo do debate na Globo, as últimas estratégias dos candidatos a presidente, o novo ataque às urnas e a tensão pré-eleitoral redobrada em meio à violência política. Eu vou conversar com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Bem-vindo, Malco. Obrigado, Vivi. É um prazer estar aqui com você. Malco, vamos começar pelo enfrentamento dos candidatos no debate da Globo na noite passada. O que chamou a atenção no desempenho deles? O que foi marcante, principalmente entre os candidatos que estão à frente da disputa? É legal você perguntar assim, Vivi, porque a gente tem que separar o debate exatamente por blocos de candidatos e pelos seus interesses. Então, o primeiro bloco, o primeiro grupo, é daqueles que estão disputando a eleição. Então, você tem que analisar Lula versus Bolsonaro. E, para mim, entre os dois ocorreu um empate. Bolsonaro foi melhor no segundo bloco, quando ele acalmou, e Lula foi melhor no primeiro bloco, quando ele estava mais calmo, e ele perde no segundo bloco depois, quando ele se destempera na relação com o padre Kelman. Aí, nós temos que separar um segundo grupo de candidatos, que são candidatos que não tiveram protagonismo em 22, mas que podem ter em 26. Aí, tem Simone, Soraya e Ciro. Desses três, não há dúvidas. A Simone foi a melhor e que, provavelmente, ocupará um lugar de destaque e um protagonismo nos próximos anos, deixando esses outros dois mais apagados. E temos que colocar um terceiro grupo de candidatos, que eu tenho chamado de candidatos embustes. O que são embustes? São aqueles que entram para tumultuar, para enganar, ou para ter alguma vantagem, seja ela qual for. E, no debate, também tinha os candidatos embustes. Então, dentro desse cenário, para o que, de fato, importa, que é a dúvida do Brasil hoje, teremos ou não um segundo turno, O bom desempenho de um que estava no segundo grupo, desse que pode aparecer, e aconteceu, pode interferir nisso. Agora, eu duvido que ache qualquer mudança de posição, de Lula para Bolsonaro, ou de Bolsonaro para Lula, para quem assistiu, ou mesmo viu a repercussão do debate nas redes sociais. Por que você acredita que não pode não interferir na decisão do eleitor? Esta eleição está muito atípica. Primeiro, a duração da pré-campanha, quase dois anos de pré-campanha. Bolsonaro antecipou muito a campanha. E o último ano de governo foi praticamente só campanha. Quantas motossiatas ele fez em trocas de dias de gabinete que ele poderia ter feito. Então, uma aposta grande na campanha. As pesquisas divulgadas, nós nunca tivemos tanta pesquisa divulgada, às vésperas das eleições, podendo acompanhar a dinâmica, a movimentação eleitoral. E o eleitor tendo uma oportunidade ímpar neste ano, de poder escolher entre dois presidentes. O eleitor experimentou viver com um e viver com outro. Sobre esse cenário, é muito difícil falar de futuro, do que será o Brasil, porque o eleitor olha o que ele está vivendo, o que ele viveu. É um gatilho muito interessante para o eleitor poder comparar. Isso nunca aconteceu na história do Brasil e quase não aconteceu em outras democracias no mundo. A oportunidade de um presidente disputar contra o outro é rara. Então, os brasileiros estão podendo comparar nesta eleição. O que querem? Uma continuidade de um governo que é atual? Ou querem viver sob um outro tempo, de um outro jeito, de um outro presidente? Não é, então, uma promessa de futuro, algo alcançável, algo imaginável, que possa ser mais presente do que essa realidade. Por isso que a terceira via não teve o menor espaço nesta eleição. E, nesse sentido, então, o eleitor se decidiu cedo. Se decidiu cedo. Então, não há uma migração Lula-Bolsonaro-Bolsonaro-Lula. Ali já está estabelecido. A dúvida é, para onde vão os indecisos na última hora? Vai para um dos dois ou vai para um outro candidato que não seja os dois? Se for para um terceiro candidato, pode levar para o segundo turno. Se for distribuir nas proporções que estão, vai distribuir para Lula e Bolsonaro. A eleição acaba no dia 2 de outubro. Agora, Lula quer os votos úteis, como você mencionou, para vencer no primeiro turno. E Bolsonaro quer passar para o segundo turno. Esses movimentos são o que caracteriza, deve ser o foco da campanha, é o que tudo indica, na movimentação das duas campanhas. Agora, que estratégias você acha que eles ainda podem usar para alcançar esse ou aquele resultado? De agora até domingo, nada mais se pode fazer. A sorte já está lançada. Não há nenhum outro movimento que possa acontecer de agora. Não haverá fato novo. Haverá divulgação de pesquisas que vão refletir o que já vem na série histórica. Nós vamos ficar perto dos 50%. Não há dúvidas que vai haver uma distância entre Lula e Bolsonaro. Quem acredita que Bolsonaro pode estar na frente, quem acredita em algumas empresas de pesquisa sem credibilidade, que circulam em redes sociais, mas que não alcançam a grande mídia, essas pessoas estão sendo ludibriadas com uma situação que elas acham que Bolsonaro pode estar na frente. Isso não é verdade. Bolsonaro hoje disputa por ter a oportunidade de ter mais três semanas de campanha para enfrentar o presidente Lula. E o que é certo, então, é que Lula está na frente e a eleição pode ou não acabar domingo. E quanto a isso, não há muito o que fazer. Há duas expectativas, duas esperanças. O primeiro é um voto útil. E o voto útil é legal porque, a princípio, o voto útil é no segundo turno. A gente vota no primeiro turno em quem a gente gosta, em quem a gente acredita, e no segundo turno você vota no menos pior. Esse é o voto útil. Então, no nosso sistema eleitoral, o voto útil não faz muito sentido. Ele está pela própria regulamentação da eleição. O eleitor já dará um voto útil no segundo turno. Querer antecipar para o primeiro turno, o eleitor tem que estar muito de saco cheio, muito cansado da eleição. E este ano ele está. O fator de rejeição do Bolsonaro também não empurra para um voto útil? Empurra, mais do que rejeição ao governo Bolsonaro, a rejeição ao tipo de disputa que Bolsonaro impôs ao Brasil. A rejeição de uma guerra, a rejeição de uma eleição, não por convencimento, mas pelo uso da força. Seja a força da opinião pública de mostrar força nas ruas, seja a força para desconstruir o oponente. Isso vai desgastando as pessoas, as pessoas não querem ficar livres disso. E a política precisa ficar livre disso. Política não é guerra. Agora, Malco, você falou que quem está acreditando que tem alguma chance de Bolsonaro estar na frente está sendo enganado por algumas pesquisas. Mas a pergunta é, vamos dizer que a eleição realmente vá para o segundo turno. Existe alguma chance, você enxerga no horizonte, alguma chance de uma reversão de resultado, de Bolsonaro conseguir ganhar terreno e chegar na frente? A princípio não teria. Não terá fato novo também em três semanas para que possa gerar essa inversão. As chances de Bolsonaro são muito pequenas neste momento. Mas tem uma coisa que me incomoda. Essa aposta de ganhar no primeiro turno, que o PT está fazendo, que o presidente Lula está fazendo, pode gerar uma frustração. A ideia de que não venceu ou que foi derrotado. Está vendo? Você foi derrotado, você não ganhou no primeiro turno. Então, mesmo estando na frente, ele pode virar com uma sensação de derrota. Mesmo com uma ampla frente. Mesmo com uma ampla frente. Porque há aí uma possibilidade de 15 pontos. 13, 15 pontos. Então, pode acontecer isso e ele ter uma sensação de derrota, porque não fechou o pleito no dia 2 e terá mais três semanas. E, de outro lado, dar força para o Bolsonaro. Falar assim, eu não falei, eu não falei, eu não falei. Então, ele pode chegar com um pouco mais força. Mas, mesmo assim, mesmo acontecendo isso, as chances são pequenas. Por quê? Por causa da cristalização da opinião. A rejeição a Bolsonaro e, principalmente, a sua avaliação de governo. Um candidato que disputa a reeleição com 30% de ótimo e bom, ele disputa, no mínimo, para ele se tornar competitivo. E ele teria muito mais chances se fosse contra candidatos que as pessoas não conhecem. Que aí, o recall dele, a prestação de conselho de governo, pode fazer diferença. Agora, disputando contra o oponente que as pessoas conhecem bem, faz falta uma melhor avaliação do seu governo. que ele não conseguiu fazer, mesmo trazendo melhorias macroeconômicas nos últimos tempos. Agora, falando de segundo turno, ainda considerando essa possibilidade, é um cenário bastante diferente do primeiro turno, do ponto de vista de base, você falou de perder um pouco o entusiasmo e tal, fiquei pensando nisso. Existe uma estrutura de campanha que envolve os candidatos a deputado, deputado estadual e federal, os próprios candidatos ao Senado, é uma eleição majoritária, mas que termina agora no primeiro turno. O que muda no cenário de segundo turno? Para o que Lula e Bolsonaro, se tiver segundo turno, terão que estar preparados? Essas campanhas terão que estar preparadas? Boa, Vivian, porque ela traz um outro elemento. No primeiro turno, quanto os parlamentares e os senadores, então os candidatos a deputado estadual, deputado federal, os candidatos a senador, candidato governador, também têm a sua eleição em jogo, eles tendem às vezes a esconder as suas preferências para não atrapalhar um possível voto em si mesmo. Depois de resolvido isso, certamente tem muito político, e principalmente vinculado a Bolsonaro, que não coloca a cara hoje porque sabe que o ex-presidente Lula está na frente, mas que no eventual segundo turno vai trabalhar pela eleição de Bolsonaro, sim. Então aqueles que não trabalham hoje podem, no eventual segundo turno, colocar os braços de fora e irem atrás da sua crença, que é votar no presidente Bolsonaro. Isso acontece não é só no Nordeste, não. Acontece aqui em Minas, acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, com candidatos que têm a preferência por Bolsonaro, mas que não manifestam porque têm medo de perder votos ao identificar com o presidente neste momento. Agora, depois de eleito, vai contar que o eleitor esquece isso durante o mandato. Agora, de fato, depois que um candidato é eleito, ele não estaria mais disposto a descansar do que empreender mais três semanas de campanha? Essa é uma lógica que pode acontecer para alguns, mas a gente sabe que o espírito político, ele não... As paixões e os interesses na política fazem com que eles possam ficar mais três semanas e adiar as férias para depois. Eu acho que vai haver seu engajamento daqueles que foram vitoriosos na disputa de um lado ou de outro. Já os derrotados, não. Os derrotados vão para casa, vão para Paris, como foi feito na eleição passada. Bom, e essa movimentação de celebridades, políticos, economistas, o que mais? Foi uma movimentação... Rejuízes, ministros do STF, artistas, etc. Exatamente. Que gravaram vídeo e tal, especialmente para Lula, né? Mas também a campanha de Bolsonaro recebeu alguns apoios que chamaram a atenção nas redes. Sabe o que eu acho legal, Vivian, ver pensando esse cenário? Porque o Lula não tem a preferência da classe mais alta, né? O Brasil está segmentado, né? As pessoas de maior renda votam em Bolsonaro, de menor renda votam em Lula. Então é uma eleição de um conflito social significativo. Os artistas que apoiam o Lula atingem mais as pessoas de alta renda. E os artistas que apoiam o Bolsonaro atingem mais as pessoas de baixa renda. Então, Bolsonaro tem um sertanejo e alguns atletas, né? E Lula consegue pegar uma intelectualidade dos artistas, ou seja, que conversa com quem não vota nele. Então, há um contra a ciência, essa coisa. Na moral da história, o que os artistas fazem é trazer likes, é trazer uma visibilidade para a eleição. Agora, virar voto mesmo, igual tem um vídeo legal, os artistas falando que vão virar voto, de fato não viram. Mas dá tranquilidade. Mas animam a militância. Anima a militância, você fala para a sua bolha e etc. Bom, e vamos falar um pouquinho das últimas tendências que as pesquisas estão mostrando, né? Nessa reta final. E chamar a atenção antes dos números, porque a Quest, essa semana, disse que 90% querem eleição decidida no primeiro turno. Exatamente isso. Então, nesta eleição está atípico. E o voto útil pode acontecer por um outro motivo. Não é para Lula ganhar. O voto útil é para acabar com isso. Deixa a minha vida voltar ao normal. Deixa eu conversar com a minha família em paz. Deixa eu poder ir no futebol e falar sobre qualquer assunto. coisas que nós paramos de fazer nessa eleição. As pessoas estão vivendo uma nova pandemia. Uma pandemia gerada pelo isolamento social, gerada pela eleição. Não se pode mais discutir política. Então, nós vivemos um isolamento social. Isso precisa acabar. E só vai acabar quando se encerrar as unas e escolhermos o próximo presidente. Seja quem for, esse isolamento social da discussão política vai terminar. Seja no dia 2, seja no dia 29. Isso precisa acabar. Por quê? Nas relações sociais nós fazemos políticas o tempo todo. Não é só a política de eleição do presidente que determina. O resto da política, o convencimento que se espera para a cidade, para o país, para a escola, para a sua rua. Discutir o caminhão de lixo que passa, se passa no horário. São coisas que nós paramos de fazer pelo isolamento social, dessa polarização estúpida que nós nos metemos nos últimos três anos. Você fez uma referência à abstenção, mas eu queria explorar uma questão. A abstenção é tratada como, digamos, um aspecto, uma variável do resultado que é imponderável. Você trabalha com pesquisas, enfim, tem um instituto focado em pesquisa. Isso é um fato? Como é que a gente pode olhar, como é que você olha para a abstenção e o risco que ela impõe? Por exemplo, a candidatura do Lula que está querendo terminar essa eleição no primeiro turno. Então, qual que é a leitura que algumas pessoas fazem? Lula é mais votado pelas pessoas de baixa renda. A abstenção é maior para as pessoas de baixa renda que têm mais dificuldades para votar, de locomoção, dias mais ocupados, mais filhos em casa, mais afazeres domésticos. Então, ela tende a ser maior em quem é de mais baixa renda. Isso, então, impactaria o resultado final, fazendo com que a vantagem que o presidente Lula seja menor por causa da abstenção. Ponto. Não é verdade. É verdade que a abstenção é mais focada na baixa renda. Agora, o que os institutos de pesquisa fazem? A primeira pergunta que o instituto de pesquisa pergunta é, você vota aqui nesta cidade, no domicílio? Essa é a primeira pergunta. Sim. A segunda pergunta é, você pretende votar no dia 2 de outubro? Se a pessoa fala não, ela não é entrevistada. Então, aquele resultado já está tirando de antemão aqueles que optam por ser, por ser abstenção. Então, os institutos controlam isso. Alguns registram isso. Mas é o mesmo controle de votos válidos, né? Exatamente. Então, votos válidos é exatamente o resultado da abstenção. Ele tira a abstenção. Então, os institutos já fazem isso. Então, eu não suponho que vá haver uma diferença grande por causa da abstenção. Pode haver por outros fatores. Ou alguns fatores contextuais. Por exemplo, caiu uma chuva grande em um lugar, ou determinadas cidades não têm transporte no dia da eleição. São coisas que podem mudar o cenário. Mas, se a Teriparibus, numa região normal, não vai acontecer absolutamente nada. Vai dividir proporcionalmente do que os institutos já captam por aí. Essa semana, o TSE sofreu um novo ataque com um relatório que foi encomendado pelo PL, o partido do Bolsonaro, que questiona a segurança das urnas. Enfim, aquela discussão que Bolsonaro tem feito desde o ano passado, sempre batendo na tecla da possibilidade de fraude, de fragilidade das urnas e tal, e o TSE, por sua vez, tentando acabar com essa discussão, mostrando de diversas formas que há segurança. E, enfim, isso aconteceu justamente nessa semana, aconteceu ontem, e traz aí uma nova, digamos, uma recidiva desse discurso. Como é que você vê isso dentro de um contexto de risco sobre as eleições, sobre até a aceitação do resultado das urnas? Como é que você vê esse episódio? A gente está falando de algumas incertezas. Então, uma incerteza, e talvez a maior delas, é se vai haver segundo turno ou não, dada a probabilidade de 50% hoje disso acontecer, disso não acontecer. Agora, eu tenho uma certeza. O resultado das eleições será questionado, seja tendo o segundo turno, seja não tendo o segundo turno. Bolsonaro tem uma característica que é própria dele. Ele não acredita nem em evidências. Ele não parte de fatos, ele não acredita em evidências. Ele tem as suas crenças e defende elas até o fim. Foi assim com a cloroquina, foi assim com o isolamento social, é assim na escolha do seu vice e é assim na crença que ele tem sobre a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Então, seja qual for o resultado do domingo, ele vai questionar. Nós estaremos aqui na TV Assembleia na segunda-feira e certamente vamos falar sobre o comportamento do presidente pós divulgação dos resultados. Ele questionará o resultado das urnas. Agora, existe um grande temor sobre isso porque isso tem um impacto perigoso sobre a própria qualidade da democracia. Como é que você acha? Muita gente foi chamada, representantes de diplomatas, representantes de partidos, autoridades, foram chamadas a cooperar com o tribunal no sentido de proteger a democracia e apoiar o resultado das urnas quando isso acontecia. Esse ambiente, e não só esse ambiente, mas a manifestação da sociedade civil pode deter essa manifestação de quem perdeu? Ou não? O desdobramento é inevitável. Não, eu acho que o resultado vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o governo Bolsonaro durante os seus três anos e dez meses. Por mais que ele tenha enfrentado as instituições, por mais que ele tenha desqualificado as nossas instituições, elas têm se mostrado resilientes e fortes o suficiente para barrar os impulsos antidemocráticos do presidente. Foi assim no Congresso, foi assim no STF, foi assim na imprensa, foi assim no TSE. E eu acho que continuará a ser assim depois das eleições. Ou seja, vai esbravejar, vai espernear, vai colocar a gente na rua, mas no final nós diplomaremos o presidente eleito pela validação ou no primeiro ou no segundo turno, no resultado apurado, apurado nas urnas eletrônicas, já comprovadas que sem fraude e será validado para a frente. Então, é uma aposta minha nas instituições que foram fortes o suficiente para conter todos os impulsos antidemocráticos do presidente nesses três anos e dez meses. Podem ficar feridas? Podem, podem sim. E é legal voltar lá em 2014. Em 2014, quando há a virada de Dilma sobre a S, houve o questionamento do resultado, nós fizemos depois uma crise institucional da fragilidade no governo, no governo mais frágil, a má popularidade, a disputa entre o legislativo e o executivo que culminou com o impeachment e o novo presidente. Isso pode acontecer sim, pode acontecer sim. As instituições vão se resistindo, mas vão ficando cada vez mais fracas. democracia é um pacto. A democracia não existe na prática. Democracia é um pacto que tem que ser defendido por cada um de nós e, principalmente, pelas nossas lideranças. E quando se rompe isso, vai se rompendo e enfraquecendo esse pacto. E essa coisa que não é materializada passa a abrir espaço para outras formas de discussão, para outras coisas bem piores do que ela, caso sejam experimentadas. Num clima de tensão, nós já vivemos um ambiente de violência política. que vem se arrastando aí há meses, se intensificou um pouco nas últimas semanas, com alguns casos graves que chegaram a homicídios mesmo, assassinatos. Mas esse clima de tensão no momento da eleição, no dia da eleição e logo na sequência, com a possibilidade de acontecer um não reconhecimento do resultado, o quanto pode insuflar essa violência política? Principalmente lembrando que nós temos aí pelo menos 30% de um eleitorado bastante aguerrido e disposto a defender Bolsonaro em qualquer circunstância. Essa é uma incerteza que nós nos vemos. Tenho uma certeza. É a eleição mais violenta da nossa história. Os dados aqui de missa já mostram mais de 50% do número de ocorrências em relação a ocorrências ligadas à política em 2022, se comparado a 2018, que já foi uma eleição que teve traços de violência. Então, a violência vem aumentando. E tem uma... Essa é uma violência que aparece no boletim de ocorrência. Tem uma outra violência que está muito presente, que é da comunicação entre as pessoas, ser pela violência. Então, a maneira que o pai fala com o filho, com a pessoa, fala com outros, com se comporta, com a eleição, é uma violência em relação às escolhas, às mudanças geracionais. Imagina um país que esteja à cara de uma manifestação do Bolsonaro. É um país de meia idade, um país branco, de renda alta e que tende a gostar de armas. Esse perfil não é o perfil do Brasil. O Brasil é muito mais diverso e a sua alegria, a sua força está exatamente nisso. Então, esse Brasil muito igual que defende o presidente, ele usa uma comunicação de violência para poder defender as suas ideias. Às vezes a violência é física, às vezes ela mata, mas no dia a dia ela está muito presente. Na relação funcionário-patrão, na relação pais e filhos, na relação marido e mulher. E isso é muito ruim que está acontecendo. Por isso que tem que ver essa chave. A política brasileira precisa passar desse ponto para um outro lugar. Um lugar que volte para o diálogo e a política pública. Bom, com esse fecho, nós vamos mudar para eleições em Minas. Vamos lá. A pesquisa Datafolha trouxe um resultado de vitória folgada para o Zema sobre Calil. A eleição para governador está decidida no primeiro turno? Com muita, muita, muita possibilidade. Não há nada que indique que haja uma subida de Alexandre Calil suficiente para tirar a ampla vantagem que o Romeu Zema tem. Então, em Minas, ao que tudo indica, a eleição termina no dia 2 com a reeleição do governador Romeu Zema. O efeito Lula não conseguiu alavancar Calil. Por quê? Lula consegue colocar Calil em um patamar, mas não consegue transcender isso. São duas coisas importantes. Quando a gente fala de transferência de voto, não é muito comum o presidente alavancar um governador. Por que não? Porque o eleitor conhece o presidente e conhece o governador. Os apoios valem mais quando você não conhece, quando o eleitor não presta atenção. Mas, no caso do governador, a gente experimenta. A gente sabe como é que está a segurança, a gente sabe como é que está a escola municipal, a gente sabe como é que estão algumas rodovias estaduais. Então, o eleitor pode avaliar o trabalho de um governador. Então, isso faz com que a transferência de voto de um presidente não tenha tanto vínculo assim, porque é um pouco de tirar a autonomia do eleitor de fazer a sua escolha. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando tem uma transferência, ela logo depois se materializa em um candidato. Quando alguém indica um desconhecido, essa indicação já chega com uma chancela boa. Mas o eleitor vai verificar essa chancela. De fato, essa pessoa apresentada é aquilo que o meu avalista me disse sobre ela? E aí, ele pode se decepcionar. E Calil tem alguns traços que são distintos de um político. Ele não é um político tradicional. Algumas pessoas gostam muito de Calil por isso. Outras não gostam do jeito do ex-prefeito de Belo Horizonte. E, principalmente, no interior. E Calil deu um grande azar nessa eleição. Quando ele foi a campo, assim que ele resolveu ir para as ruas, e foi tardiamente, perdeu muito tempo, deixou esperando o tempo de fazer campanha, achou que podia fazer essa campanha mais rápida e conseguiria alcançar os resultados, ele teve o incidente da disputa com um jovem jornalista, nem ser jornalista, de uma entrevista, que ele fala que jogaria ele pela janela. Então, quando chegou no interior do Alexandre Calil, chegou esse jeito mais bruto. Que nós, em Belo Horizonte, já estamos acostumados com outras falas deles. Mas o mineiro do interior não estava. E Calil acabou perdendo um espaço. E com uma outra dificuldade. Ele disputava contra um governador bem avaliado. Muitos questionam o governo Zema, que ele não tem grandes entregas, etc. Mas, querendo ou não, Zema chega para disputar a reeleição com mais de 50% de avaliação positiva. É o contrário de Bolsonaro. Bolsonaro tinha um problema da reeleição porque ele não tinha uma avaliação de ótimo e bom. E Zema tem uma avaliação positiva alta. O que credencia, naturalmente, para ser reeleito. Então, o normal da eleição em Minas é isso mesmo. O governador bem avaliado é reeleito. Então, isso deve acontecer no dia 2 de outubro. O que no governo do Zema, porque ele teve que construir, manter essa avaliação, o que ele fez e o que no perfil dele estão garantindo a ele essa folga na liderança? O governo do Zema... Que já foi muito maior. Na verdade, à medida que a campanha andou, Calil conseguiu crescer um pouco. E ele andou perdendo, o Zema andou perdendo uns pontinhos. Ele perde poucos pontos, né? Poucos, é verdade. A aposta que alguns analistas faziam é que o governo seria desconstruído porque as pessoas avaliavam bem o governo Zema, mas não tinham motivos para isso. Mas tinham dois bons motivos. Primeiro, o governador tem fama de ser honesto. E isso, querendo ou não, na política não é um atributo que é igual para todos. Uns têm essa fama, outros não têm. Ou quase nenhum tem. E o Zema tem essa fama. A segunda coisa é uma coisa, obrigação que ele fez. Então, duas obrigações de todo mundo para o Zema fez diferença, dado o nível da nossa classe política. Ele paga em dia. A obrigação de qualquer empregador é pagar em dia. Ele cumpre a sua obrigação e logo tem um reconhecimento disso. Não deveria ter. A segunda coisa é ele, olha, ele é honesto. Todo político deveria ser honesto, mas também cumpre a sua obrigação e ter reconhecimento político. Então, não é tão mérito do Zema, mas sim, talvez, falhas na nossa classe política atual. Isso é o que minha mãe chama de condição princípua. É, mas deveria não ser considerado. Carlos Viana, candidato do PL de Bolsonaro, não emplacou. Ele alega que não teve tempo, que foi um candidato de última hora. E ele realmente não conseguiu sair do lugar. O que explica esse não movimento do viado? Porque está claro para todo mundo, e o eleitor sabe bem disso, e votou em Zema no passado por isso, que a preferência do Zema não é por Filipe Dávila. A preferência do Zema é por Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que, na hora de votar, que direção que o Zema vai votar. Se é na direção que o Partido Novo recomenda, ou se é da sua consciência. E sozinho, em frente à cabine, ele provavelmente vai usar a sua consciência. O que eu quero dizer, então, é que o eleitor sabe que o Zema está muito mais próximo do Bolsonaro do que o candidato de última hora que chegou, que é o Carlos Viana. Então, esse vínculo já estava feito. Esse vínculo, inclusive, limita os espaços de disputa de outros cargos. As pessoas já fizeram o seu jogo, da sua colinha, da sua distribuição de votos, como será. E Zema, então, está vinculado com o Bolsonaro. Os votos dos dois são casados. E a disputa para o Senado? Segundo o Datafolha, Cleitinho tem 40% dos votos válidos contra 27% de Alexandre Silveira. E Marcelo Aro aparece em terceiro com 19%. O IPEC já mostra um empate técnico entre Cleitinho e Alexandre Silveira. Diferença de 23% para 21%. E com o Aro bem atrás. Aro, salvo engano, tem 11%. Esse quadro pode mudar até domingo, considerando a quantidade de pessoas que não sabem ou podem votar branco e nulo. Enfim, as indefinições. Este é o voto mais bambu, mais frágil, menos firme que o eleitor tem. Quando nós fazemos a pesquisa, você pergunta assim, em quem você vota o presidente? Ah, Bolsonaro, Lula, já está na ponta da língua. Quando nós perguntamos, em quem você vota para governador? Ele demora um pouquinho, mas vai. Zema, Calil, Viana, Pestana. Quando você pergunta senador, é um silêncio. Ah, deixa eu ver o anexo aí. Aí ele roda o anexo várias vezes, até achar um nome. O que mostra que o eleitor não presta atenção no voto de senador. Só para esclarecer o que é o anexo. O anexo é quando o pesquisador na pergunta estimulada, aparece para ele no tablet a lista de maneira aleatória. Cada um que ele entrevista, a ordem vem diferente. Ele mostra um disco para o entrevistado com os nomes, num formato que nenhum tem a vantagem sobre o outro. E nesse disco o eleitor manuseia e faz a sua escolha. Ele gasta muito mais tempo na eleição do Senado do que nas duas. O que mostra uma incerteza. Então mesmo aquele que escolhe, Cleitinho, Silveira, Roar ou algum outro candidato, ele não está muito convicto dessa escolha. O que mostra que é uma eleição muito de chegada. Quem tem potencial para dar visibilidade à sua candidatura de agora até domingo. E aonde que isso acontece? É nas colinhas. É nas colinhas. E neste ano, com uma diferença ainda, é na colinha de papel. Porque o eleitor não vai poder entrar com o celular para a sessão. Então aquele que conseguiu estruturar, junto com deputados federais, deputados estaduais, presidente, governador, o maior número de colinhas pode surpreender nessa eleição. Cleitinho não é igual a Dilma, que era só recall, só lembrança. Por isso que ela liderou durante toda a campanha passada e no final foi ultrapassada quando o eleitor de fato fez a escolha. Cleitinho tem um grupo que o defende. Mas Alexandre Silveira e Marcelo Aro têm campanhas mais estruturadas para essa reta final que podem fazer a diferença. E se tiver que ter uma aposta de uma disputa, para mim a disputa está entre Cleitinho e Alexandre da Silveira. Bom, então, nós ainda podíamos conversar muito mais, mas o tempo acabou. Eu queria te agradecer muitíssimo por vir aqui. Segunda-feira tem mais não conosco, infelizmente, mas de manhã. Você vem de manhã? Eu só estarei aqui na segunda-feira pela manhã. Pois é, certamente vai estar aqui com o Fernando e a Andréia. Obrigada por ter vindo, foi ótima a conversa. Sempre um prazer, Vick. Adoro conversar com você, você sabe bem disso. Eu conversei com o cientista político Malco Camargos. Nós falamos sobre essa reta final das campanhas, as estratégias dos candidatos e as chances de as eleições para presidente, governador, terminarem ainda no primeiro turno. A gente fica por aqui, mas amanhã, sábado, tem mais. Estaremos aqui, Heitor Peixoto, Marco Antônio e eu, na resenha do Mundo Político. Bem na véspera do primeiro turno das eleições. Até lá. Legenda Adriana Zanotto